Música 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 Aí tem bastante turbo hein mano Música Música Ai pessoalmente conhecei pelo youtube ai ó Gente boa demais, humildade total Tamo trocando de aqui é mais de uma hora Fuscão é monstro, monstro o Fuscão Isso é louco, isso ai é aquele negócio Turbeiro, turbeiro, o turbo que une Cria amizades Mano, a gente que curte essas coisas A gente tem que se unir mesmo porque Carro turbo é vida, é o sonho de muitos Você que tem a sua saúde no carro turbo não desanima Como eu sempre falo E é nós galera, vamos pra cima Se inscreva no canal e deixe o like É isso ai Quem vier por causa do meu canal, que eu vou deixar o link no Instagram, se inscreve no canal aqui, ó, Bruto79, Fuscão Monstro, certo? É isso aí, galera. Vamos juntos, Fuscão Turbão. Vou mostrar pra vocês aí o carrinho dele, ele tem um goleto aí, um goletinha TSI, né? 1.8, Turbão aí. Carburado. Carburado, também esse aí. Carburado, 0.50. Esse aí eu falo, galera, esse aí é o Turbo Raiz, cara. Ó, Turbo Raiz, ó, carburado, motor original, pistão e biela original, tudo original. Carburado, 0.50, 1 quilômetro de pressão e pé no porão, parceiro. É acelero e vamos pra cima. Sem medo de ser feliz, né, mano? Eu sempre falo aí nos vídeos aí. Entendeu? Vou mostrar pra vocês aí a goleta dele aí. Uma mulher de gente no goletinha, mano. Repara nos detalhes, não, mas vocês estão ligados que o que importa, mano, é o carro andar, velho. O resto é resto. Demorou, então. Só um pouquinho a gente vai arrumando. A gente vai, vou mostrar pra vocês aí, pra você ver, mano. A goleta através desse cara aqui, ó, e do MM43, um abraço aí, mano. Um salve pro MM também, parceiro, eu trombei ele, que na semana passada eu encontro no Pacaembu, tem vídeo também, e vamos que vamos. E é isso aí, logo, logo eu vou levar aí, hein, M&M? Levar o meu fuscão aí pra dar uma foto aí. Não, não, eu vou levar o gol também, né, mano? Ele vai ter que fechar o Lava Rápido pra nós, que ele, mano, o trabalho que ele vai ter pra lavar meu carro, parceiro. E já separa também a carninha do churrasco aí, mano. Vamos, vamos fazer, vamos fazer um esqueminha lá. Eu falei pra ele pra nós fazer um encontinho lá no Lava Rápido, que vai ficar da hora. Só os turbão. Turbão no Lava Rápido, M&M. Demorou, vou mostrar pra vocês aí, beleza? Tchau. 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 Vamos embora, terceirinha. 180. 190. 5. É louco. Nossa, que saudade que eu tava disso aqui. Gente, tô arrepiado, ó. Tchau. Puta que pariu. 190. 200. 215. Aí falta a cu, hein. Mas vamos embora, vamos embora. 200 de novo. 215. 220, caralho. Atletas do de novo. Justo Boa do. Et pronto. S. 1қ O CITY E aí, galera, curtiu aí a goleta aí do Jean aqui? Eu vou deixar na descrição aqui o canal dele aí, vocês dão uma olhada lá, mano. Cê é louco, mano, o bagulho é pesado, mano, pesado o canal dele ali. É nóis, obrigado, de verdade. Se você quiser deixar o like, se inscrever no canal do Brooks também, mano. É isso aí, mano. Durban é vida, jamais desista do sonho do Calo Turma. Exatamente, isso aí. São incentivadores assim que a gente precisa, né, mano? Pra mostrar pra galera aí o que é bom, o que faz a gente sorrir aí, né, não, Jean? Cada acelerado é um sorriso, né, mano? Tá acima sempre, mano. Eu tô lá estressadão, domingão é dia de carro turbo de manhã. 50 pontos de álcool, acelera, cê volta, sorriso na orelha, esqueceu os problemas. Turboterapia. É isso aí, galera. Então é isso aí, galera. Bruto 79, Antigos Focus Club. É nóis. Aí, ó, o monstro aí, ó. Abraço, valeu, fui! Cê é louco, mano. Ai, mano, tem como eu botar, mano. Cê é louco.